olá pessoal nosso canal Segredo No ar Feliz estou aqui na Cacimba do Silva mostrando para vocês a granja de nosso amigo ele produz ovo de galinha caipira olha só pessoal olha só aqui tem uma faixa de que? umas 500? acho que isso aqui umas 500 né olha só aí ali certamente ali é a granja dele né aquele lá certo vou aqui na granja dele olha só pessoal aqui dentro como está galinha caipira ele tem essa produção aqui na Cacimba do Silva que é no interior da Bahia de Juazeiro viu Juazeiro Bahia a gente estamos aqui mostrando agora vou mostrar para vocês a produção dele tá ok vamos aqui para o depósito para me mostrar a produção dele ele já tem aqui meu amigo o que? que ele mexe com essas galinhas uns 5 anos 5 anos né eu sou o cliente dele indireto porque eu compro lá no comércio do meu amigo lá na Maniçoba no mercadinho eu já compro lá seu Manoel e não sabia onde era esse aviário mas agora descobri já estou aqui fazendo para vocês e mostrando tá sim eu vou beijar olha a mocinha vou fazer só um videozinho aqui dentro viu para mostrar aqui para a gente botar no nosso canal vou passar para a senhora no nosso canal certo? a senhora é a esposa dele a senhora é a esposa dele aqui né pronto certo certo pronto vou já mostrar para vocês dentro aqui do depósito do nosso amigo pronto meu amigo pronto olha só pessoal aqui é o depósito do nosso amigo embala os ovos pronto o nosso amigo Márcio ele faz a sua embalagem dos ovos aqui ó olha só pessoal ó aqui é o ovo caipira mesmo ó excelente diretamente da granja do nosso amigo Márcio olha tá aqui as telas tá aqui as bandejas olha só pessoal olha vocês vejam só como é aqui a granja do nosso amigo Márcio vou deixar para vocês aqui os seus adesivos olha só os adesivos dele aqui ó caipira do Silva quem tiver interesse aí de ajudar o nosso amigo comprar tá aqui ó vou deixar o contato dele na descrição do nosso vídeo tá aqui ó todos os ovos prontos valeu pessoal valeu pessoal